O acidente foi entre um Gol com placa de tubarão e um Chevette com placa de jaguaruna. Segundo o motorista do Gol que não sofreu ferimentos, os dois veículos vinham na mesma pista em direção a jaguaruna quando o Chevette cortou a frente do carro. Eu sei que nós vim aqui no sentido Camacho-jaguaruna, nós dois mais ou menos na mesma velocidade, 70, 80 km por hora. De repente ele cortou a minha frente, não deu tempo de nada. Foi um susto, foi um susto. Nós estávamos com cinto também, né? Isso foi uma grande ajuda para nós também. Com a batida, o motorista do Chevette, Getúlio Vargas, de 34 anos, teve uma perfuração no pescoço e foi levado ao hospital de tubarão em estado grave. Já a outra ocupante do veículo, que estava grávida, sofreu apenas ferimentos leves. Aí foi chamada a ambulância de bombeiro de jaguaruna, voluntário, e também chegou ao aso de tubarão, aí ambos levaram todos os dois para o hospital, a esposa grávida e o condutor de Chevette. Obrigado. Obrigado.